Rotina de Ferro, David Greenberg. Esse é o livro que eu acabei de ler aqui no Kindle. É um livro interessante. Em síntese, retrata a história de um rapaz lá de São Paulo, até então triatleta, que certo dia se vê com alguns problemas de saúde e depois de uma certa investigação, ele constata então que está com um tipo de câncer no sangue, um linfoma. Então ele fica perplexo, porque uma pessoa saudável, triatleta, participava de competições exaustivas, e então ele se vê nessa circunstância, tendo que encarar um tratamento pesado. E o livro então descreve a rotina dele no hospital, culminando com o transplante da medula, que acabou curando ele. E o livro foi escrito nesse período em que ele estava no hospital, em torno de cinco meses, no ano de 2018. Ao final, ele conta que voltou as atividades normais da vida dele ao trabalho, e, posteriormente, inclusive, participou de mais uma competição lá nos Estados Unidos, com bastante êxito. Então, acho que a mensagem do livro é que, por mais difícil que seja essa doença, e é possível encará-la com otimismo, porque, hoje em dia, os tratamentos são bastante eficazes. Agora, a vida tem sempre o seu imponderável, não é mesmo? Por mais que a gente tome os nossos cuidados, o acaso sempre está à espreita. No budismo se diz que tudo é impermanente, inclusive a nossa saúde, e isso traz uma grande aflição, não é mesmo? Isso é importante aproveitar o presente, curtir as circunstâncias do momento, e não se preocupar muito com o futuro, porque o futuro é bastante incerto, não é mesmo? Sobretudo nessas questões da doença, por mais que você tenha uma rotina super regrada, essas surpresas podem acontecer. Eu só faria uma observação de que, talvez, esse tipo de competição, assim, não seja interessante, porque ela submete o corpo a um estresse absurdo, né? Essas pessoas correm quantias absurdas, nadam, pedalam. Então, acho que, para o organismo, não é legal isso. O exercício físico, ele é interessante até uma determinada intensidade. Passou dali, ele é encarado pelo organismo como um estresse. E todo estresse é ruim para o organismo. Mas, então, fica a dica. Rotina de Ferro, editora Planeta, David Greenberg, é o autor do livro. Grande abraço! Tchau! Tchau! Tchau!